e boa tarde pessoal pessoal tô com esses ovos aqui ó esses ovos aqui é é de uma galinha com um colega meu que me emprestou né vim fazer aqui uns cruzamentos aqui em casa aí eu tô com esses ovos aqui ó pessoal deixei no comentário aí pessoal é alguns criador né alguns galistas tem um tem um dizer né que ovo que é bicudo é macho é que é bico de né então pelo dizer do povo é do pessoal mais antigos criador mais antigo aqui é para nascer o macho que vocês acham aí pessoal é isso é mito é verdade mesmo alguém já fez o teste aí ó se isso for verdade né e do ou se chegasse bebê cu do ser macho é só que nesse nessa linha daqui vai nascer muito macho porque que a maioria aqui é bico de horas tem já meia redondo vocês podem ver que a ponta dele é meia redonda bom então é para ser uma fêmea deixa aí no comentário pessoal que vocês acham do ponto do ovo é ser bicudo ser macho ou do mais arredondado ser uma fêmea eu vou fazer esse teste aqui eu vou pôr esses ovos aqui para chocar né aí eu vou fazer esse teste aqui para ver até porque aqui a maioria é bicudinho né então a maioria é para ser macho é isso aí pessoal deixe no comentário que vocês acham novo bicudo e do mais arredondado se é fêmea é macho valeu